A maioria dos esforços de externalização de fronteiras, portanto deste processo de terceirizar a responsabilidade de gestão dos fluxos migratórios para países fora da União Europeia, tem tomado a forma de acordos internacionais, que se calhar os mais famosos destes acordos são o que foi feito com a Turquia em março de 2016, que já resultou em, quer dizer, certamente em milhares e milhares de pessoas serem retidas em campos de refugiados não oficiais e sem acesso às mais básicas condições de vida em solo turco. Outro acordo bastante famoso, pelas piores razões, foi um que foi feito com a Líbia. A União Europeia escolheu uma milícia à qual chamou a Guarda Costeira Líbia e forneceu-lhe financiamento, navios muito rápidos, armamento, treinos, até por meio da Frontex, da Guarda de Fronteiras da União Europeia, precisamente com o objetivo de controle de fronteiras. Sabemos hoje em dia que essas pessoas depois são postas em centros de detenção, que na verdade são mais parecidos com campos de concentração, porque são sítios onde as pessoas são torturadas, são violadas, são vendidas até como escravas. Esta milícia estrangeira está a ser paga para violar a lei internacional e para violar os direitos destas pessoas e está a ser paga pela União Europeia. Portanto, quer dizer, a responsabilidade é obviamente da União Europeia. Acho que é bastante objetivo, que não é uma questão económica, não é? Porque estes acordos são absolutamente milionários. A União Europeia e os Estados-membros não estão a olhar às contas para fazer este tipo de acordos. Todos os anos milhares de milhões de euros de dinheiro dos contribuintes europeus vai parar aos bolsos destas milícias e de Estados autoritários como o da Turquia para sujarem as mãos em vez de nós o fazermos do lado de cá. Eu diria que, antes de mais, isso tem a ver com relegar o sofrimento destas centenas de milhares de pessoas ao silêncio dos campos de refugiados no estrangeiro, não é? Porque causa muito mais danos em termos de atenção mediática e de opinião pública as 6 mil pessoas que neste momento estão a passar fome nos campos de refugiados da Grécia do que as 60 mil que estão em risco de ser torturadas e vendidas como escravas na Líbia, não é? Portanto, o sofrimento do lado de cá tem sempre muito mais indignação do que o sofrimento do lado de lá. Há acordos feitos com o Mali, há acordos feitos com o Senegal, há acordos feitos com a Nigéria, com o Ruanda. Há imensos acordos com um país longíssimo das fronteiras da União Europeia, não é? E nunca é um acordo feito de igual para igual, como é óbvio, não é? Aliás, uma das contrapartidas das contrapartidas de alguns destes acordos é precisamente o que eles chamam ajuda ao desenvolvimento, não é? Ou seja, estes acordos são imorais de vários pontos de vista, não é? Acho que é a conclusão que temos de tirar. A migração é tratada como um crime, não é? Na União Europeia. Isso é um facto. Embora, como dizes e bem, migrar não esteja inscrito na lei como um crime, ainda assim existe todo um sistema judicial instrumentalizado precisamente com o fim de criminalizar a migração. Eu sou, falando em criminalização, eu fui arguído durante três anos por suspeita de auxílio à migração ilegal, quer dizer, no meio de um panorama em que quase todas as organizações de resgate marítimo no Mediterrâneo foram criminalizadas, não é? Portanto, foram, embora nenhum destes casos até ao dia de hoje tenha resultado em condenação, todos nós fomos acusados, ou pelo menos investigados, de crimes como auxílio à imigração ilegal, tráfico humano e coisas semelhantes. Esta criminalização da ajuda humanitária não passa de uma parte deste projeto de criminalização da migração, não é? Porque migrar já era um crime bem antes de nós, europeus, trabalhadores humanitários, estarmos a ser criminalizados, não é? Uma dicotomia que importa quebrar cada vez mais nos dias de hoje é precisamente esta dicotomia entre refugiado e imigrante económico, porque na verdade é impossível estabelecer uma linha clara entre uma coisa e outra, não é? As guerras criam crises económicas, as crises económicas criam guerras e por aí adiante, não é? E todos estes fatores, como alterações climáticas, como terrorismo, como ajuda internacional, como dívida, tudo isto são fatores que se juntam para criar a base socioeconómica que cria fluxo de migração forçada, não é? Eu acho que hoje em dia faz todo o sentido falar em abertura de fronteiras e faz todo o sentido defender a liberdade de movimento como um direito fundamental. É errado achar que a migração para o nosso país é um fardo económico, na verdade é precisamente o contrário se olharmos para os números, não é? Aquilo que os migrantes em Portugal retiram da segurança social é ultrapassado vastamente por aquilo que contribuem, portanto todos os anos temos centenas de milhares de euros em, centenas de milhões de euros em saldo positivo de contribuições da população migrante em Portugal, portanto se alguma coisa faz sentido economicamente fronteiras mais abertas, portanto quando falamos em abertura de fronteiras estamos necessariamente a falar de igualdade de direitos. Eu acredito em igualdade de direitos e eu diria que quando uma força política é pela securitização das fronteiras e pelo aumento das restrições nas fronteiras, então deve ser essa pessoa e essa força política a justificar porque é que acha que os direitos de certas pessoas deviam ser restringidos. Segundo a lei do mar, é obrigatório resgatar uma embarcação que esteja em perigo de se afundar e levar as pessoas a um porto seguro e é basicamente isso que fazemos. Esse é o nosso trabalho. No entanto, este trabalho, digamos, quase exclusivamente humanitário, que é o ato muito simples de tirar, simples pelo menos em termos, bem, não é muito complexo de perceber, não é? Só o ato de tirar a pessoa de dentro de água para não se afogar e pô-la num porto seguro é portanto simples, não é? Esse ato quase exclusivamente humanitário não pode nunca dissociar-se de uma análise política e de uma crítica construída a partir daí, não é? E na verdade é isso que temos feito incansavelmente desde que existe o resgate marítimo civil no Mediterrâneo Central, portanto desde 2014, que as organizações que se dedicam a isto fazem o resgate e depois pegam nessa notoriedade e nessa visibilidade que têm ao fazer esse trabalho e criticam as instituições europeias dizendo, nós não devíamos ter que estar aqui, não é? Nós estamos aqui, nós amadores, nós sociedade civil estamos aqui, porque quem está treinado e quem tem os meios para estar aqui e fazer este trabalho como deve ser, não está disposto a fazê-lo.